Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, vamos mostrar pra vocês, provar e avaliar também Um dos super lançamentos para a Páscoa deste ano galera Isso aí galera, e o escolhido de hoje foi do Kit Kat galera Na verdade eles fizeram uma caixinha como se fosse uma caixa de bombom Só que com o Kit Kat dentro Isso, uma caixa cheia de sabores e Kit Kat diferentes, né Margie? Isso aí galera Galera, vou dizer pra vocês que esse daqui, na minha opinião Essa Páscoa deste ano não tá tão assim cheia de lançamentão Tanta coisa, tá poucos lançamentos As indústrias estão meio quietas, assim Estão meio ressabiadas, assim, de gastar em investir em muita coisa Mas também né galera, a gente ultimamente tá tendo que economizar de todos os lados E tendo em vista esse cenário de economia que a gente tá vivendo Eles não investiram muito em novidade de Páscoa este ano Mas a Nestlé trouxe uma novidade aqui da Kit Kat que vai assim balançar vocês, né Margie? Com certeza galera E aqui eles colocaram os três sabores que já existem do Kit Kat, né, dentro da caixinha sortida Que é o chocolate ao leite, né, que é o tradicional, o branco e o de doce de leite Três saborzinhos diferentes de Kit Kat dentro de uma caixinha só Isso aí galera Isso aí daqui sim é lançamento, né Margie? Isso sim Isso sim que é a novidade de Páscoa que a gente gosta de ver Porque Kit Kat eu acho que é aquele produto assim que todo mundo gosta Todo mundo gosta né, o Kit Kat surgiu há muito tempo atrás e quando surgiu era uma novidade muito boa assim Nossa, eu lembro que quando surgiu isso, galera, eu comia tanto, eu era tipo assim, eu comia demais, demais Sim, porque o chocolate vivia numa época que era só a mesma coisa, a mesma coisa Isso Aí surgiu o Kit Kat, assim, parece que as indústrias se despertaram pra fazer alguma coisa nova assim, né Sim, porque antigamente era só o chocolate ao leite e daí daqui a pouco eles foram lá, trouxeram uma wafer Uma wafer Com um recheiozinho ali e chocolate, tipo tudo que a pessoa precisa, né E essa caixinha além de ser diferente, ela já vem pronta pra você dar de presente Sim Você não precisa gastar embalagem, ó, ela vem ali em cima, ó, de para, pra você escrever pra quem é, quem que quer dar essa caixinha na Páscoa Porque essa aqui é uma novidade de Páscoa, edição limitada, né Margie? Isso, galera Pode que ela fique ou não, né Exatamente, ou pode ser que tipo no ano que vem volte de novo pra Páscoa ou pode ser que ela permaneça aqui, né galera Mas... Vamos aproveitar o momento, galera, o momento é agora E olha, se você gostar desse vídeo, se você se interessar pelo produto que tem aqui Eu quero ver vocês lá no mercado comprando essa caixinha, galera E marca a gente lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês E também já aproveita, amor, e pede pra eles, porque essa caixinha merece o quê? Merece, galera Merece muito, Merson Merece muito like, galera, porque ó, eu vou falar pra vocês, esse canal tá precisando crescer E sem o like de vocês isso não vai ser possível Não vai ser possível 200 gramas 200 gramas de puro Kit Kat Essa caixa tem uma história triste Eu vou falar pra vocês, que ela quase foi, quase saiu por 40 reais Galera, esses dias, ó, vou dizer pra vocês, vamos começar desde o início A gente ouviu uma reportagem onde a gente mora aqui no Paraná Sim E o Procon aqui do Paraná, né, lá onde você vai lá reclamar as dores do comércio lá pra eles Vai se queixar A diretora-geral do Procon aqui é uma pessoa, assim, uma figura mesmo Uma figura Ela é uma mulher, assim, muito antenada em tudo, assim, ó Tudo E ela foi no mercado, ela usa muitas redes sociais e tudo Pra entrar em contato com as pessoas, pra explicar as coisas Assim, eu nunca vi uma pessoa que trabalha, assim, numa coisa pública tão animada igual ela, né Ela é muito animada E daí você, ela pegou e foi no mercado e tinha lá uma promoção de 23 reais, eu acho Vamos jogar um valor simbólico aí E na hora de passar no caixa, passou por 30 e poucos reais Sim E ela foi lá e reclamou, porque não pode, o produto tá na prateleira por um preço, tem que tá por aquele preço Na verdade, ela chegou no carro e conferiu, né E conferiu E aí ela pegou e foi atrás dos seus direitos Tava errado, ela foi lá, você tem direito a reembolso Ou seja, você vai ficar com a tua mercadoria e o mercado tem que reembolsar o valor do negócio até duas vezes O dobro Você pode exigir o dobro do valor Então se ela era 23, ela pagou 35, ela ia ter que... devolveram pra ela 35, ela poderia exigir 70 E as fiquiam com aquilo na cabeça E daí eu pensei, não, agora toda vez que a gente for no mercado, a gente vai conferir a notinha Vai conferir, mas dito e feito Porque sempre acontece isso, né galera E aí vamos nesse estabelecimento comprar essa caixinha aqui Não conta nada, não conta nada Não, não vou contar Faz treta Não vamos fazer tretas Porque senão os processados são nós São nós Aí beleza, foi passar no caixa, galera, primeiro que já tinha passado o produto em dobro Daí beleza E daí a gente já ficou meio ariso Aí eu fiquei arisca, daí que veio mais arisquesa ainda Daí a gente entrou no carro e eu falei, confere a notinha aí, Nanica Não tava certo Aí digamos assim, a gente tinha comprado acho que 18 produtos E na notinha tinha tipo 19 Tinha 19 Aí quando eu olhei, eu já falei pro Morse Essa caixinha que tá saindo mais cara Cobraram duas vezes Cobraram duas vezes Aí o Morse, ah não, mas será que isso é possível, tudo? Tiramos tudo da sacola E a gente foi lá, conferiu E a gente acha que o defeito é agente Não, mas não pode Não, tá errado Não pode, tá errado E a gente conferiu bem no fim Foi lá, teve que estornar o dinheiro Passar a compra de novo Daí a gente, mas ganhamos 20 reais Ganhamos 20 reais Da noite comimos um hamburgão, galera E olha que era bonito E era um lançamento O Morse até tirou uma foto pra vocês Galera, tirei uma foto, ó Pensa no hambúrguer Vou deixar aqui Vou deixar aqui a foto desse smash Se vocês quiserem muito Se vocês deixar muito like E assim, comentar que vocês querem ver um review desse hambúrguer A gente vai fazer pra vocês Porque é um lanche muito bem montado Muito gostoso É daqui da cidade, né? Sim, galera Vou colocar até o nome do estabelecimento Vai se sentir importante Sim, tirando essa lorota toda que a gente contou Vamos pra caixinha Vamos pra caixinha Aquela loja tem tanta, mas tanta variedade É uma loja de tudo que vocês puderam imaginar É a primeira loja da América Latina E a maior da América Latina Fica aqui em São Paulo Isso Fica aqui não Fica lá em São Paulo Lá nem, galera Só tem produtos da KitKat Tem KitKat de pamonha KitKat de... Caipirinha De jaguticaba Caipirinha Tem de vários tipos Vai E pensando nisso Nessa vasta opção de KitKat Agora temos a caixinha de KitKat, né? Sim E amor, tem uma coisa que eu queria saber Quantos de cada sabor vende Vamos ver aqui Vamos tirar todos eles aqui E vamos contar pra galerinha Pra nós saber a quantidade que vem Primeiro que ele falou que vem 12 ali na caixinha Vamos fazer uma conferência 2, 4, 6, 8, 10, 12 Vem 12, tá certo Aqui veio 3 Gold Do branco vem 4 4 E do tradicional vem 5 Eu achei bem legal Porque o tradicional é o mais gostoso Depois eu acho que é o branco E depois o Gold Sim, vamos mostrar um de cada pra vocês, galera Temos essa opçãozinha aqui do Gold, né? KitKat Gold Que é de caramelo Que é com caramelo Que é bem diferente Temos aqui o KitKat branco, galerinha Que é aquele, a waferzinha em volta Pro chocolatinho branco Sim Que é delicioso também E temos o tradicional É KitKat pra você não faltar na Páscoa, né? Não, não é pra faltar E o que eu acho muito legal também, assim Não só pelo fato de ser da KitKat Mas eu acho que é uma opção barata Pra você dar de presente Ou pra você comprar Se você não tá muito podendo investir Na Páscoa desse ano Então você vai lá e compra uma caixinha Mais de boa, né? É um chocolate gostoso, né, galera? Ó Uma caixa de bombom da KitKat Vocês já pensaram, né, Margie? Nossa Essa novidade Surpreendeu Da hora Uma novidade muito massa Tá, vamos começar por qual deles? Pelo branco Vamos começar pelo branco Eu acho que é mais, assim, diferente Do tradicional, né? Eu já vou abrindo aqui O tradicionalzinho aqui Vamos deixar eles apostos também E eu já vou abrir o gol Sim, porque daí a gente já não fica De muita lorota aí Que nós já contemos muito caos Muito caos O vídeo fica grande E as pessoas não querem saber Conta caos E fofoca Contar da vida dos vizinhos Eles querem saber do que a gente veio mostrar, né? Os passarinhos Não, mas é que fazia conta Fazia importância, né, amor? Faz importância, né, amor? Se vocês forem ver, galera Três chocolatinhos muito diferentes Vou mostrar os três juntos aqui pra vocês E a gente vai provar pra saber qual deles é o mais gostoso Sim Mas o importante é vocês conhecerem a caixinha de bombom da Kit Kat Temos o saborzinho de chocolate tradicional ao leite Sim Temos o chocolate branco e temos o com caramelo Isso Podem ver que ele já tem a corzinha de caramelo mesmo, né? Exatamente E que, na verdade, ele é de chocolate branco com caramelo, né? Então que ele fica essa corzinha café com leite Fica essa corzinha, assim, meio amarelinha, né? Isso Então vamos começar aqui, Kit Kat tradicional a gente já conhece Tradicional, né? Vamos comer de guloso Vamos ver se assim os outros dois não vai ser melhor Superar, eu acho que eu vou escolher um diferente Eu também Delicioso, como sempre, né, galera? Aquele waferzinho de dentro, aquela coisa gostosa Aquele Kit Kat Aquela crocância Ah, meu Deus, delicioso, né, Marcia? Isso aí, galera Tá, agora vamos pros diferentes Pro branco Que esse aqui nos agrada, né? O diferente aqui já é o branco Que a gente tem ele com mais frequência no mercado, mas come menos, né? Na verdade, eu acho que a gente sempre vai no tradicional Três opções de Kit Kat numa caixinha de Kit Kat Esse é o sonho mesmo, galera Vamos provar, então Galera, o branco, não sei Eu acho que é porque a gente come demais O com chocolate ao leite Com chocolate preto Por isso que a gente acha ele mais diferente Olha, pra mim, o branco, assim Por enquanto, tá sendo o melhor Porque, como a Marcia falou Eu acho que o leite a gente come sempre Come sempre Então eu acho que a gente tem que mudar E o branco, ele é diferente, né? Sim, ele é diferente Eu não sei Eu acho que tudo que a gente come demais, assim Parece que é gostoso, né? Sim Só que quando você come uma coisa daquela mesma marca Aquele mesmo chocolate Sempre Só que com um detalhezinho diferente Você acha ele mais gostoso Bem isso É inevitável, galera Pra mim, o chocolate branco aqui Comparando com o chocolate ao leite Ele é mais diferente, sabe? Pra mim, no momento Ele tem um gosto mais gostoso Com certeza Eu acho que poderia até vir em cinco Desse e quatro do outro Exatamente Muito diferente, galera Vou colocar aqui pra vocês verem os dois Eu não sei Eu assim, olhando ali Parece mesmo que o branco Ele é mais diferente Por causa que você já tá acostumado mesmo Com aquele Kit Kat tradicional, né? Sim E o chocolate branco Ele já tem um sabor diferente Ele tem uma pegada diferente Nossa, mas é muito bom Então agora vamos pro de caramelo, galera Esse chocolatinho aqui Eu vou dizer que talvez possa surpreender Da caixa ali Vamos escolher um dos três Mas os dois que a gente provou Já é gostoso Qualquer um dos três que você for escolher de comer Você vai comer tudo Você vai comer a caixa inteira Sim, mas vamos ver se a gente consegue dizer um melhor Um melhor Eu já tenho ali Entre os dois ali Eu já tenho um Eu também Agora vamos pra nossa terceira opção O de caramelo Eu acho que ele é muito diferente Sim A pessoa tem que gostar pra agradar Tem que gostar Sabe aquele doce de leite? Sim Ele tá com gosto de doce de leite Bem, na verdade Sim Aquele tabletinho de doce de leite Sim Ele tá com gosto assim Bastante doce de leite Sabe? O que eu acho Só que ele fica muito ardido Sim, ele parece Tipo muito doce Muito doção, né? É, entre os três ali Assim, não sei Esse aqui é o mais diferente Sim Se eu for escolher algum diferente mesmo Esse daqui de caramelo É o que mais é diferente Vocês vão gostar Eu acho, galera Se vocês acompanham muito o canal Que sabem mais ou menos do nosso gosto E vocês vão ver que ele é gostoso Ele é muito bom Vocês vão gostar também Mas agora se eu for comparar uma coisa assim Mais pra mim comer dia a dia As coisas Eu fico com o branco, ó Eu também vou ficar com o branco Mas é difícil de escolher Porque os três são gostosos Todos são muito bons Mas eu acho assim Que o de caramelo Ele é meio que forma um doce de leite Porque ele é chocolate branco com caramelo Então fica assim Muito doce, né, galera? Muito doce Então eu acho assim Que não é pra você comer toda hora Exatamente Mas o branco assim Eu acho que ele se destacou mais Na minha opinião É, eu também assim Vou ficar com o branco Ele é uma coisa assim Mais tradicional Sim Lá na loja da Kit Kat Tem muita opção Muitos Então a gente provou até de cachaça Eu acho que deve ter Não sei como é que era lá o nome Caipirinha Caipirinha Galera Tem vários sabores A gente provou assim Eles são um sabor Uns de Dubai também É, eles são um sabor muito atípico Assim Tem de sobremesas e tal Mas essa caixinha vai atender vocês Galera Se vocês compram Vocês não vão se arrepender Não vão mesmo Três modelinhos de Kit Kat Uma caixa de bombom da Kit Kat, galera Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Se inscreve no nosso canal Ative o sininho Deixe o like Porque todo dia Porque todo dia Meio dia e seis horas da tarde Se é vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau